Reginaldo, vamos então ao deputado... João Fernando Coutinho. João Fernando Coutinho. Pernambuco. Do Pernambuco. Vamos então ouvir Pernambuco se pronunciar, mesmo que seja por um minuto. Agradeço desde já ao presidente Gilberto Nascimento. Eu quero aqui me posicionar enquanto relator setorial do Ministério do Trabalho, da Previdência Social e Assistência Social na Comissão Mixta de Orçamento deste Congresso Nacional. Eu quero me posicionar contrário à surpresa que tive ontem do relator-geral do orçamento, o deputado Ricardo Barros, que se manifestou perante a imprensa brasileira, que iria cortar 10 bilhões de reais do programa Bolsa Família. Eu não sou um aliado do governo federal, mas entendo esse programa como fundamental, especialmente num momento de crise que estamos vivendo, não podemos penalizar aqueles que mais precisam, que é a faixa mais pobre da nossa população. Nós temos que criar mecanismos para taxar os bancos, os grandes empresários, e não retirar um benefício social tão importante, que, sobretudo para nós do Nordeste, vem minimizar o sofrimento. Também, Sr. Presidente, para concluir, no momento de seca em que vivemos, aqueles que moram no semiárido nordestino não são, não é possível que haja esse corte. Portanto, nós vamos na Comissão Mixta de Orçamento. Eu, como relator setorial, irei me posicionar contrário. Espero que o nosso posicionamento seja registrado nos meios de comunicação e na voz do Brasil. Muito obrigado, Sr. Presidente.